Marco Costa, se não fosse a Teresa Guilherme, eu e a Fanny não tínhamos entrado na Casa dos Segredos. Marco Costa e Fanny Rodrigues foram dois dos concorrentes mais icónicos da Casa dos Segredos 2. Mas quase não entraram. O Pastelairos esteve na semana passada na Cidade FM e contou uma história de bastidores, se não fosse a Teresa Guilherme. Eu e a Fanny não tínhamos entrado na Casa dos Segredos. Porque o casting não nos queria. A Fanny porque era uma imigrante que vivia na Suíça, tinha 19 anos, vinha para aqui passar mal. Eu porque era boeda grande e eles tinham medo que eu virasse aquilo tudo e a Teresa tinha um papel muito fundamental na escolha de concorrentes. Explicou. Se não fosse a Teresa, possivelmente, eu e a Fanny não éramos conhecidos. E a Fanny está em altas, é das concorrentes que mais aparece, hoje em dia tem o seu papel como apresentadora. Repórter, continua sempre lá em cima. Eu, graças a Deus, também vou tendo o meu sucesso. Acrescentou. Ao longo da minha vida, a pessoa mais importante foi a Teresa Guilherme e continua a ser, rematou.